Olá a todos, chamo-me Marco Gomes, sou o chefe de cozinha e proprietário do restaurante Foz Velha, na Foz do Douro, na cidade do Porto. E é com muito gosto que eu estou ligado a este projeto da TAB para dar a conhecer a gastronomia do restaurante Foz Velha, assim como a gastronomia tradicional portuguesa. Vamos agora preparar umas bochechas de vitela com migas tradicionais. Passem agora comigo à cozinha. Bem, as bochechas já estão no forno. Estão no forno porque demoram muito tempo. São confitadas a baixa temperatura, 17 horas 85 graus. São temperadas com comilho, banha, alho, sal, pimenta, à volta das bochechas. Vamos fazer umas migas bem tradicionais com feijão-manteiga, um pão que deve ter um dia, porque ele está seco. E repolho. Vamos começar por colocar o feijão, alho. Vamos adicionar. É um prato que leva bastante azeite, porque o próprio pão vai absorver muito azeite. Vamos temperar com flor de sal. Vamos adicionar a couve previamente cozida. Vamos deixar aquecer todos os ingredientes muito bem. Então temos as nossas migas prontas. Uma confecção muito fácil. Podemos utilizar um ar para ajudar no empratamento, para deixarmos um prato mais bonito. Vamos calcar para criar aqui uma base. As nossas bochechas saíram do forno. É uma carne que se fica a desfazer, exatamente pelo tempo que tem de confeção. Então, retiramos o arco e colocamos as nossas bochechas de vitela. E finalizamos com um pomilho fresco. Aqui está, finalizada a bochecha de vitela, com migas tradicionais, para todos os passageiros da TAP Executivo. Espero que gostem e que escolham da carta de vinhos da TAP um bom vinho tinto. À vossa saúde. Um beijos. Um beijos. Um beijos.